Olá meus amigos, hoje o programa Cozinhando com Simplicidade vai trazer aqui conserva de beterraba para você deixar aí na tua geladeira uma salada pronta, você que está a trabalho o dia inteiro e que tem dificuldade daqui a pouco de preparar todo dia uma saladinha. Essa conserva de beterraba eu aprendi a fazer lá na cidade de Blumenau com a minha amiga Tânia e o Márcio Vestor. Então quero agradecer a eles, ao povo de Blumenau que ofereço o programa de hoje, muito obrigado pelo carinho e por ter me ensinado. O que é que vamos usar? Temos aqui ó, duas, quatro, seis, oito, dez beterrabas, eu vou na realidade fazer para encher este recipiente, o resto depois se sobrar eu vou fazer uma salada, tá? E você vai guardar tantas quantas você quiser. Eu comprei dez, comprei o Márcio, veio essas dez, eu vou usar elas. Tô usando também aqui ó, vinagre, vinagre de álcool, pode ser qualquer tipo de vinagre, por quê? Porque a beterraba solta cor, então não tem problema, ela não vai dizer se o vinagre é de maçã, se é do vinagre, qualquer um deles. Eu tenho aqui uma quantidade de mais ou menos uma xícara, tá? Vou usar sal e vou usar também açúcar, mais um pouco de água fervida. Tô tomando aqui o meu chimarrão com aromato e rei verde, que tem o sabor da tradição e que tá lançando aí a nova erva barbacoa. Não nada mais também o pessoal da loja Raça Campeira, que tem presentes, brindes, desde bota, bombacha, guaiaca, pilxas e todos os tipos de brinde em madeira ou para o chimarrão ou para o churrasco. Personaliza a tua cuia ou a tua tábua de chimarrão. Se tu estás pensando em fazer um brinde no final de ano, quem sabe você procura pela Raça Campeira, que eles vão personalizar com o nome da tua empresa ou da pessoa que você vai presentear. Loja Raça Campeira, duas lojas para melhor atender os seus clientes. Instagram, Facebook, dá uma olhadinha lá e tem os contatos deles também. Mandar um abraço também para a Incompany Escritório de Contabilidade, do meu amigo Dal Magro, que está, completou aí a Incompany 27 anos, que é assessoria contábil e também tem uma empresa especial para fazer auditoria na tua empresa. Vou largar o mate velho bem topetudo e vou agora mostrar para vocês um pouquinho de como se faz para guardar esta beterraba. Bom, eu cozinhei a beterraba, olha aqui ó, até a ponto que entre o garfo ou a faca. Eu vou deixar para colocar a mão no finalzinho, porque a beterraba deixa a mão da gente, né, bem vermelha. Estou também aqui ó, cozinhando, já vou antecipar. A próxima receita vai ser conserva de milho verde. Daqui uns dias estamos aí já com milho verde, aqui no sul. Esse aqui eu já comprei, já tem milho verde. E que você pode, né, porque o milho está mais barato, guardar em conserva o milho. Será a próxima receita. Estou cozinhando porque vou gravar os dois programas hoje. Também quero agradecer ao ZAID, embalagens, produtos, papararias, confeitarias e público em geral. Dizer para o pessoal do ZAID, que tem cursos no seu centro de treinamento, que eu agradeço o apoio. Temperos, tudo isso você encontra no ZAID. URI Campus Erexim, a Universidade Regional Integrada, que tem desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Indústria de carrocerias de Mouliné, nosso amigo Roberto e toda a sua equipe, nosso carinho especial. Também nós temos a Bigolar, máquinas e produtos para padarias, confeitarias, enfim, fazer massa, cilindros, serra-fita, tudo isso. Se encontra com a Bigolar, que faz máquinas para durar a vida inteira. Indústria de carrocerias de Mouliné, também faz reformas de carrocerias. Carrocerias novas e baús para o seu caminhão, tá bom? A todos esse aí é o nosso carinho especial. Também a JM Refrigeração, meu amigo Rodrigo Moroni, trabalho com ar-condicionado e instalação. Telefone 54 9988 1537. E temos o grupo porteiro, grupo de baile, sonorizações, telefone 54 9985 8311. Vamos finalizar aqui. Bom, o que é que eu vou fazer? Tá cozida a beterraba. Eu posso fazer ela em pedaços, cortando em metades, se você quiser. Pode fazer neste tamanho, como a gente pode fazer menor. Eu posso cortar ela em pedaços menores. Então eu vou fazer de duas formas, para que você possa aí depois fazer a opção. Ou pode também cortá-la em rodelas. Ah, eu gosto em rodelas. Pode também. Então tem essa opção também. Vou fazer, tá, em pedaços maiores. Aqui, ó, ó. Sim, também dá. Então a forma que você vai cortar, tá nossa, não interessa. Vai do gosto, tá? Então você pode cortar assim, cortar em pedaços menores, em rodelas, enfim. Você vai achar a melhor forma possível de cortar. Eu vou fazer o que aqui, ó. Vou colocar esses pedaços, cortados do tamanho que eu quiser. Dentro de um recipiente, que pode ser um vidro, como pode ser, né, um recipiente desse de plástico. Esta beterraba, ela não é para guardar fora da geladeira. É uma beterraba que você vai guardar na geladeira. Então, por isso, tá, você tem que ter sempre mão limpa, tá, porque senão vai ter problema de fungos e você pode criar uma bactéria que estrague. Lembrando, quando você for comer, você não pode pegar com o garfo que você está comendo, porque vai ter problema de bactérias. Então, se você colocar na mesa, neste recipiente, você não pode pegar com o garfo que você está se alimentando, tá? Por uma questão de higiene, por uma questão de nós não termos problema com bactérias na beterraba. Olha aqui, ó. Estou cortando de várias formas, tá, em pedaços maiores, uma opção linha. Então, você vai cortar do jeito que você quiser. Feito isto, né, vamos colocar mais. Ó, agora eu vou cortar umas rodelas. Vou fazer umas, hein, rodelas. Ah, a rodela está muito grande. Quero abrir no meio. Você pode fazer isso aqui, ó. Meia rodela, tá? Aqui no finalzinho, sobrou duas beterrabas e eu vou deixar para a refeição na sequência. Lembrando que esta conserva de beterraba, ela dura por muito tempo. Quantidade de sal e açúcar. Açúcar vai, vai. A beterraba já tem açúcar. Então, não precisa exagerar muito. Sal. Para cada beterraba desse tamanho, tamanho médio, você coloca uma colherinha destas, rasa, de cafezinho. Coloquei oito, vou colocar oito colheres. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Menazinho, oito. Tá? Feito isso, colocamos aqui uma xícara, uma canequinha de vinagre. Qualquer tipo de vinagre. Não coloca muito. E o resto? Eu tenho aqui uma água aquecida. A gente coloca uma água fervida ou quente. Veja que está saindo fumaça. Tem que ser água fervida. Até que a gente consiga, vamos dizer assim, cobrir a beterraba. Feito isso, feito isso. Está pronta a nossa beterraba. Você vai fazer o que agora? Você vai deixar. Você pode movimentar ela. Esta aqui é uma tampa que é vedada. Eu vou colocar, vou vedar. Vamos aqui para a pia. E vai fazer aquele movimento. Dê movimentação para ela se temperar. Se vazar alguma coisa, você simplesmente lava o vidro. Dá uma olhadinha. Se está submersa. Tem que estar toda ela submersa. Tá? Feito isso. Lavou o vidro. Porque esse meu vidro não fecha hermeticamente. Então não tem problema. Ele vai para a geladeira. Eu quero apresentar para você, então, a conserva de beterraba que está pronta. Deixa de dois a três dias para curtir. Tá? Lembrando que sal não se coloca demais. Se porventura você achar que tem muito sal, diminui. Eu diria assim, põe o mínimo. Porque na hora de comer, se for o caso, você coloca o salzinho por cima. Mas tem que ter um pouquinho de sal por causa de fazer aí a conserva e ela se manter. E o açúcar, que é para dar um toque especial, em dois, três dias, na geladeira, ele vai estar pronto para a gente degustar. A mão fica vermelha. É tradicional. No próximo vídeo, já vou aproveitar, nós vamos ter aqui, ó, conserva de milho. Que eu estou cozinhando, para depois fazer a conserva. Eu encerro nesta. E no próximo, você acompanha em TV Sangue de Gaúcho, nosso canal no YouTube, onde temos o Cozinhando com Simplicidade. Projetos culturais, dentre eles, o Receitas da Nossa História. E também, programas de TV de cunho tradicionalista e cultural. Tá bueno? Eu vou tomar aquele meu velho mate, bem topetudo. E deixo você com a expectativa de como guardar o milho em conserva, que vai ser a próxima receita. Até lá. E enquanto isso, tomo mate. Desejo a você uma boa semana. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu like. Um abraço a toda a família. Compartilhe com a tua família. Obrigado a você que faz os comentários. Cozinhando com Simplicidade. Servidos! Vamos! Vamos!